Câmera IP Jortan sem fio lâmpada. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo aqui, rapidinho, um mini vídeo pra falar sobre essa câmera IP da Jortan, né? Que é uma câmera sem fio Wi-Fi e também ela é lâmpada, tá? Uma lâmpada auxiliar aí de presença, uma lâmpada de ambiente e é uma câmera inteligente Wi-Fi, tá? Como tá aqui, ó, Intelligent Wi-Fi, que é Cradle Head Camera, tá? Vou explicar e vou falar tudo sobre essa câmera no vídeo de hoje. Não se esqueça de inscrever-se no canal, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho pra não perder vídeos novos como esse em primeira mão. Vamos lá, gente. Primeira coisa, é uma câmera fácil de usar, fácil de instalar, tem uma eficácia muito boa no ambiente que você for usar e tem várias funções, ó. Tem Motion Detecting, Infrared Night Vision, Full Color Night Vision, Mobile Alarm, Pitches e Control, né? Que é o controle de ângulo dela, Two-Way Voices pra mandar áudio pra quem tiver no ambiente onde ela estiver e também pra você ouvir, HD Picture, Wi-Fi Connection e Local Storage, ou seja, ela grava no cartão de memória. Esse aqui, ó, é a parte que mostra o giro, né? Do ângulo da câmera, que você controla e vê o ambiente inteiro, tá? Vou abrir ela aqui pra você ver. Deixa eu só abrir a caixinha, tá? Na caixinha vem a câmera em si, tá? Vem também os parafusos e buchas pra instalar ela, tá? Na parede. Vem também o bocal que não tá aqui, que já tá instalado na parede, tá? E vem o manual de instruções que também não tá aqui. Mas vamos lá, vou falar, é basicamente pra falar sobre essa câmera, tem link na descrição pra você comprar. É uma câmera muito boa, ela é 360, na verdade 355 graus, tá? Tá aqui, ó, na caixa, ó. 355 e 90 ângulos, tá bom? Mas com ela você consegue ver boa parte do ambiente. A visão infravermelha dela noturna, pra enxergar quando não tem luz no ambiente, é incrível mesmo. É uma das melhores que eu já vi até hoje. Você consegue usar o aplicativo, que eu vou deixar o link na descrição, juntamente com o link pra você comprá-la, que você acessa à distância, tá? Não precisa estar na mesma rede específica. Você cadastra o aplicativo, cadastra essa câmera, se você quiser eu mostro futuramente um passo a passo. Ela se reconhece na rede, você libera o acesso no aplicativo, cria uma conta, né, nesse aplicativo específico. Cadastra a sua câmera e você consegue acessar as informações e tudo a assistir os vídeos gravados e assistir em tempo real a distância de onde você estiver, tá? Se a câmera estiver na sua casa ou no seu empreendimento, negócio, loja, empresa, você consegue visualizar de onde você estiver, inclusive consegue emitir som e ouvir o som ambiente nela aqui, tá? Aqui temos a entrada de cartão SD e o botão pra reset, tá? Ela é grave em cartão de memória, funciona, funciona, né, na internet e sem internet também, se não me engano, só que sem internet é somente modo local. Você consegue conectar também ela a um computador ou notebook na sua rede, tá? Muito mais informações eu vou deixar aqui links na descrição, quem sabe no próximo vídeo eu vou deixar link aqui na descrição também do próximo vídeo sobre tudo sobre ela e tem link na descrição pra você comprar, tá bom? Câmera J, J, JT, né, o modelo dela é JT8177, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, fiquemos todos com Deus, até o próximo vídeo, se você quiser, abraço e tchau!